A vontade dele, a palavra dele, todas as coisas foram criadas pela palavra do Senhor Se eu e você estamos aqui hoje, porque ele determinou que assim fosse para que eu e vocês estivéssemos aqui A verdade é que ele prepara todas as coisas para nós E todas as coisas novas a cada dia, a cada dia Imagina que hoje, esse dia, essa manhã, esse domingo, nunca existiu E nunca existirá, depois dessa manhã, essa manhã nunca mais existirá Essa manhã foi feita especialmente para mim, para você, para que eu e você nos deleitássemos na presença do Senhor Se a gente parar para entender esse Deus maravilhoso, a gente não vai conseguir entender Por isso é importante a gente aprender a confiar sem entender A se entregar, sem saber aonde ele está nos levando Mas confiando no amor dele, no cuidado dele, amém? Ele é o Deus que sofreende, querido E nessa manhã ele vai te sorpreender, querido Aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não viu Aquilo que não chegou ao coração do ouvido São essas coisas que Deus tem preparado para mim, para você, para aqueles que o amam Tem coisas novas de Deus para se revelar em mim, na tua vida Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez Me fazes entender Quão limitado sou Me mostrando que tu és O Deus que surpreende e me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar para mim Inédito outra vez Tem coisas inéditas do Senhor para acontecer na tua vida aqui nessa manhã, meu amado Ah, diga mais uma vez isso Quando eu acho que entendi O teu jeito de agir O teu jeito de agir Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez Me fazes entender Qual limitado sou Me mostrando que tu és O Deus que surpreende e me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar para mim Inédito outra vez Ele tem um recomeço Ele tem um recomeço pra mim Ele pode refazer o vaso que se quebrou, querido Diga Quando eu penso ser meu fim Tu tens um recomeço Se este vaso se quebrar Se este vaso se quebrar Tu fazes novo Mesmo sem compreender O Deus que surpreende O Deus que surpreende O Deus que surpreende O Deus que surpreende Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender Mesmo sem compreender O Deus que surpreende E me ensina sempre Que eu preciso confiar Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende O Deus que surpreende O Deus que surpreende Jodins Jodins Eu achava que conhecia Os caminhos do Senhor Mas ele diz Mas Deus é aquele que Disfarça os seus caminhos Que embatala os seus caminhos Imagina Samuel chegando na casa de Jessé Ungindo Davi rei Falando Você vai ser rei de Jael Unge Davi rei Depois sai e vai embora Não acontece nada Davi só vai ser rei Anos depois Imagina Deus falando para Abraão 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 sai da tua terra Vai para um lugar Que eu ainda vou te mostrar Como é que você vai para um lugar Que ele ainda vai te mostrar Porque caminhar com Deus é assim Caminhar com Deus é Confiar sem compreender É obedecer sem entender É dar o passo Sem ter nada a frente Para pisar querido Mas sabendo que Ele está conosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Ele está contigo Ele está contigo Querido A mão do Todo-Poderoso Está sobre você A mão do Todo-Poderoso Está sobre a tua casa Sobre a tua família Existe um agir invisível De Deus Sobre mim Sobre você querido A gente pode não estar Percebendo A gente pode não estar Ouvindo até Mas existe um agir invisível De Deus Cuidando de todas as coisas Da nossa vida Todas as coisas Eu queria ensinar uma canção a vocês Essa manhã